Oh, yeah, Melanie, yeah, Pai D, Tamirimoyani Tio Lisino, o seu portal das novidades Oh, faia, não te metas, não sou da tua laia Se me vês por aí a andar, não quero dizer que tens que te acostumar O taco do perfume que eu ponho não é pouco De onde é que vem, nunca ouvi nem falar desse moço Je parle, François, não te habitues, papá Gatico, miwenanga, toloveli, minó Quezama, faia, faia, faia Quezama, faia, ia, ia Sou assim, muito nega pra todos Suja amiga de todos que sim, merecem Mas ainda não brinca assim Mas eu sou difícil de encontrar E tu nunca vais me apanhar Ai, 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 ai Gatico, miwenanga, eu sou uma minuta ainda Ai, não Já falei, faia, só, só don't do that, papá O que faz isso no da caminho Porque eu sou a refei Porque eu sou a refei Lá A emu Ai no, oh ai no Ai no, oh ai no Ai no, ai no Oh ai no, ai no, ai no Oh ai no Cause I'm a flyer Cause I'm on fire Yeah, yeah